O que acontece quando finalmente partimos dessa para melhor? O pior, quem sabe? Para tentar entender um pouco sobre esse assunto, pedimos o seu like e sua inscrição no canal. Apesar de nossas concepções sobre a morte serem em grande parte fundamentadas na ciência dos dias atuais, parece que muitos de nós ainda acreditam na vida após a morte. Em 2014, cidadãos do Reino Unido foram consultados pelo jornal The Telegraph. E pouco menos de 60% dos entrevistados afirmaram que acreditam que alguma parte de nós continua depois que os nossos olhos se fecham permanentemente aqui na Terra. Nos Estados Unidos, ainda um país predominantemente cristão, uma pesquisa do Pew Research Center em 2015 perguntou às pessoas o que acontecia após a morte. O estudo revelou que 72% dos americanos acreditavam no paraíso descrito como um lugar onde pessoas que viveram boas vidas são eternamente recompensadas. Por outro lado, 54% dos adultos dos Estados Unidos responderam que acreditavam no inferno descrito como um lugar onde pessoas que levaram vidas ruins e morreram sem se arrepender são eternamente punidas. Com isso em mente, bem-vindo ao Ordinário Macabro, tema de hoje, o que acontece quando você morre? Pedimos o seu like e sua inscrição nesse canal, assim você ajuda o nosso trabalho por aqui. Muitas pessoas acreditam que após a morte podemos ser envolvidos em algum paraíso nebuloso ou, ao contrário, se não aderimos à ética prescrita pela religião escolhida enquanto vivos, podemos enfrentar o fogo eterno do inferno e a perspectiva de servir a um demônio vermelho que raramente larga seu tridente. Mas vamos começar com algum realismo empírico e o que realmente acontece com o corpo humano quando a nossa vida se esvai. Os médicos sabem que você está morto porque o coração para de bater e não há mais atividade elétrica em seu cérebro. Morte cerebral é bem parecida, embora máquinas possam manter você por um pouco mais expirando. Você também pode ter o que é chamado de morte cardíaca, que significa que o coração para de bater e o sangue não circula mais pelo seu corpo. A coisa estranha e até mesmo maravilhosa é que pessoas que sofreram morte cardíaca, mas foram reanimadas, disseram que estavam cientes do que estava acontecendo ao seu redor. Outras falaram sobre caminhar em direção a uma luz em tal experiência de quase morte. Você pode ser ressuscitado do que chamamos de morte clínica, mas tem um período de cerca de 4 a 6 minutos para que isso possa acontecer. Vamos supor que você chegue à luz e passe por ela. Isso é o que chamamos de morte biológica. Fim do jogo, apito final, game over. A partir daí as coisas podem ficar um pouco indignas. Porém, o que importa? Você está morto. Depois que você definitivamente não estiver mais entre nós, seus músculos relaxam. Isso significa que seu esfíncter também relaxará. Ou seja, aquele hambúrguer triplo e as batatas fritas grandes que você almoçou, elas vão sair. O gás que você tem por dentro do seu corpo também pode vazar e causar um mau cheiro terrível. O mesmo vale para a urina que é abrigada na sua bexiga. Então, morrer, como se pode imaginar, é um pouco bagunçado. Homens, vocês podem até mesmo ejacular. Mulheres, vocês podem dar à luz depois de terem morrido, se estiverem grávidas, óbvio, e em casos raros. Isso não acontece com frequência. Entretanto, em vez de empurrar, são os gases do abdômen que espremem o recém-nascido para o mundo. Conforme o corpo se livra do que está preso dentro dele, ruídos podem ser emitidos pela sua boca enquanto o ar escapa. Enfermeiros e pessoas que trabalham perto de corpos mortos frequentemente relatam ouvir gemidos e grunhidos vindo dos corpos sem vida. Você pode ter espasmos, mas isso não significa que há vida no seu corpo, ou o que era ele. Enfim, são apenas contrações musculares. Também pode ocorrer uma ereção se você morrer de bruços e o sangue fluir para baixo. Todo o seu sangue se acumulará em uma certa área do seu corpo. Isso é chamado de Livor Mortis, e é a razão pela qual partes de você terão aquela cor roxa escura que você já viu na TV. Sem sangue circulando pelo seu corpo, ele começará a esfriar. Um fenômeno conhecido como Algor Mortis, ou simplesmente Frio da Morte. Ele continuará esfriando até estar na mesma temperatura que o ambiente. Você se tornará rígido dentro de duas a seis horas, e isso nós chamamos de Rigor Mortis. Isso ocorre porque o cálcio está entrando nas células musculares. As células se quebram sem fluxo de sangue, o que leva ao crescimento de bactérias, e é por isso que você começa a se decompor. Pode parecer que o seu cabelo ou suas unhas cresceram, mas isso não é verdade. O que acontece é que a sua pele está recuando, dando a impressão de crescimento. A pele também vai afrouxar e bolhas vão aparecer no corpo. O próximo estágio é a putrefação, quando bactérias e micro-organismos começam a se banquetear com você, ou pelo menos com o que você era. Sim, o corpo ficará podre. Você logo começará a feder tão mal quanto qualquer coisa que você poderia ter imaginado enquanto estava vivo. Uma pessoa descreveu o cheiro como ovos podres, fezes e um banheiro usado deixado por um mês vezes mil. É profano, mas é real. Logo, tudo que é macio se torna liquefeito, com coisas como ossos, cartilagem e cabelos permanecendo firmes. Tudo bem, você já está bem no seu caminho para se decompor e até o momento em que é colocado no chão. Mas se for embalsamado e enterrado, a decomposição poderia ser um processo lento. Deixado ao ar livre ou imerso em água, você será uma bagunça liquefeita em cerca de um mês, devorado por insetos, larvas, plantas e animais. Enterrado? Alguns especialistas dizem que pode levar de 8 a 12 anos até que você seja reduzido a nada mais do que um esqueleto. Depois de cerca de 50 anos, até os seus ossos se tornarão parte da Terra. Devemos acrescentar que a taxa de decomposição depende de vários fatores, inclusive muitos para listar aqui, mas achamos que você entendeu o que eu descrevi. Embora algumas pessoas relatem que sua experiência de quase morte foi uma cena para se ver, nem sempre é o caso. Uma pessoa escrevendo no Reddit diz que sua experiência foi a seguinte, abre aspas, Era apenas um vazio negro, sem pensamentos, sem consciência, nada. Fecha aspas. Existe realmente algo a mais? Bem, o filósofo francês René Descartes acreditava que a alma era separada do corpo. Como muitas religiões vão te dizer, talvez quando morrermos, algo permaneça. Frédéric Nietzsche falou sobre o conceito de eterno retorno, o que significa que toda existência ou energia no universo sempre se repetiu e sempre se repetirá ad infinitum. Você vive a mesma vida de novo e de novo e para sempre. Isso não faz você querer viver, não é? Aqui podemos fazer semelhanças com as crenças budistas na roda do samsara, onde todas as almas ouvidas começam um ciclo novamente após a morte, exceto que não é a mesma vida exatamente, algo que chamamos de reencarnação, que algumas pessoas dizem estar ligado ao que às vezes chamamos de déjà vu. Os budistas acreditam que podemos acabar com esse ciclo vicioso se nos tornarmos verdadeiramente iluminados, alcançando então assim o que eles chamam de nirvana. Ou vamos para o céu depois que nossos corpos param de funcionar, dando um aceno para São Pedro nos portões do paraíso, esperando que ele não nos negue a entrada por roubar aquele chocolate escondido antes do almoço ou aquela bala na mercearia do Sr. José. Seremos levados para o paraíso, um lugar repleto de comidas excelentes, seres deslumbrantes e paisagens de tirar o fôlego? Bem, não sei. Ou então nós seremos condenados por erros banais que nem entraram em nossa mente quando fizemos? Também não sei. Ou simplesmente semeamos a terra voltando para o pó e nos transformando em alimento de micro-organismos, nos fundindo com o que chamamos de mãe natureza quando apagarem a luz da nossa consciência? Bem, eu também não sei. Será que as nossas almas vão sendo mais do que um capricho mundano e então assim tomaremos ciência de uma insignificância cósmica e do sentimento de futilidade que às vezes nós experimentamos aqui na Terra firme? Essa é uma possibilidade, mas eu também não sei. Seria as experiências quase-morte apenas processos químicos em nossos cérebros para nos dar um conforto antes do nosso fim? Essas perguntas permanecem sem respostas, pois o que acontece conosco depois do nosso último suspiro, bem, ninguém retornou para contar. Ainda. Deixe seu like e sua opinião sobre o tema nos comentários. Considere se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.